Salve galera, beleza? Vamos ver hoje um aplicativo top aí pessoal pra você utilizar no seu WhatsApp se você já passou por alguma situação aí onde você não pôde abrir uma mensagem de áudio no seu WhatsApp alguém mandou pra você uma mensagem aí que você precisava ver urgente e não pode porque tá numa reunião, escola, em algum local que não pode ouvir esse áudio nesse vídeo a gente vai ver um aplicativo pessoal pra você transformar aí o áudio as mensagens de áudio do seu WhatsApp em texto pra você tá vendo aí sem a necessidade de ouvir a mensagem em voz queria pedir uma coisa pra você aqui pessoal se você é novo no canal, se inscreve clica no link abaixo aí pra se inscrever e receber as novidades do canal ativa também o sininho de notificações porque o YouTube não tá enviando pra todas as pessoas que são inscritas no canal mas se você ativa o sininho aí de notificações você vai tá recebendo as novidades aí todos os dias que a gente posta vídeo novo é muita coisa bacana, muito aplicativo, dica legal então se inscreve aí pra ficar por dentro dessas atualizações deixe também o seu like pra dar aquela avancada no nosso canal e ajudar no crescimento também comenta aí, fala o que você achou do aplicativo da ideia, do nosso vídeo então vamos deixar de enrolação vamos ao vídeo deixe o seu like, se inscreva e ative as notificações o aplicativo que a gente vai utilizar pessoal é o Transcriber para o Whatsapp só você digitar esse aqui lá na Play Store que você vai encontrar tá o link na descrição do vídeo também se você preferir pra facilitar aí só clicar e você vai ser direcionado pra Play Store onde você vai fazer o download e instalação desse aplicativo como que funciona pessoal? digamos que você vai abrir o Whatsapp aí tem uma mensagem de áudio aqui do nosso parceiro Jean Dutoriais aqui tem um áudio dele aqui a gente vai estar visualizando e você vai ver esse áudio convertido em texto pra você ver como que fica a tradução aí 100% beleza, mano aí você vigiliza aí depois aí você me manda o vídeo e aí pra você ver esse áudio em texto pessoal você vai clicar aqui em compartilhar você vai clicar aí na mensagem de áudio segurar até selecionar a mensagem selecionou vai aparecer aqui em cima as opções você vai em compartilhar aqui nesse ícone e você vai clicar aqui no aplicativo Transcribe pra fazer a tradução aí do seu áudio você vai dar uma permissão aqui pro aplicativo ele tá convertendo aí a sua mensagem de áudio para texto como você pode ver a mensagem é exatamente o que tá no áudio não tem diferença é uma tradução muito bem feita não tem erros aí você pode ver que é o mesmo que tá no áudio tá aqui no texto também e aí você pode tá fazendo com qualquer áudio que você receber no seu WhatsApp sem necessidade de tá ouvindo o áudio caso você esteja num local aí onde não é possível reproduzir a mensagem de som então pessoal essa é a dica de hoje é o aplicativo espero que você tenha gostado tá o link na descrição do vídeo aí pra você fazer o download se você gostou deixa o seu like e se inscreva no canal aguardo você amanhã à noite no próximo vídeo até lá galera valeu! tchau